Olha, teve uma treta logo hoje pela manhã por causa dos cuidados com os animais. MC Gui e Liziane Gutierrez, eles se atracaram. Olha, MC Gui e a Liz ficaram com a função das vacas. E aí, eles se desentenderam, foi uma troca de elogios e gentilezas. Não foi, Jéssica? Bota elogios nisso, viu, Sabrina? Começou logo cedo, gente, a treta lá em Tapecerica da Serra. Como a Sabrina disse, eles dois estão cuidando da vaca, dividindo ali os cuidados. E aí, quem acompanha sabe que a produção encaminha um aviso sonoro, informando que é a hora desse cuidado com os animais. Só que, na verdade, a produção acabou enviando que os peões tinham tomado uma punição. A Liziane se confundiu, achou que era a hora de cuidar da vaca, desceu, estava ali cuidando do bezerrinho. E aí, MC Gui desceu e falou assim, ó, você está errando, não está fazendo direito. Ela virou as costas e falou, ó, não fala comigo não, para de encher meu saco. Ele falou, cara, eu só estou tentando te explicar, né, para de ser soberba. Mais uma treta aí, envolvendo o MC Gui e a Liziane Gutiérrez. A gente também separou um trechinho dessa treta e a gente acompanha junto para depois a gente falar bastante. Bora ver? Você é muito desaforada, mano. Eu sou desaforada? É, responde só assim ou não. Eu escuto você falar as coisas e fico quieto e eu sou desaforada? É, você é desaforada. Aqui, pelo amor de Deus, né? Parabéns. Não sabe nem escutar. Tudo que eu te falei ontem não adiantou. Eu só te escutei desde o primeiro dia que eu comecei a fazer a vaca. É, escutar não é entender, né? Deixa eu fazer um negócio, p***. É, faz só as coisas aí, bonitona. Nem responder, você consegue responder os outros, mano. Ignorante. Não, o seu problema é que você quer falar a hora que você quer, mas você não quer escutar... Eu te fiz uma pergunta, eu sou arrogante. Só isso. Se tem uma coisa que eu não sou é arrogante, Gui. É, você é arrogante, sim. Se tem uma coisa que eu não sou é arrogante. Ah, não, não é. Pelo contrário. Tá bom. Até agora eu só tenho escutado você falar, eu não tenho falado nada. Tá bom, Lise, tá bom. Vou me fazer de mudo agora com você. Não, você só não precisa falar 300 vezes a mesma coisa. É simples. Porque você não prendeu, tá vendo? Você não sabe responder. Eu não ia brigar com você porque você não prendeu. Eu te fiz uma pergunta. Não é brigar, ninguém tá aqui, ninguém. Você não é meu chefe pra brigar comigo. Então você me responde, cara. P***, eu tô com pressa pra fazer as coisas correntes. Então, eu não tô com pressa aqui. Não faz nada com pressa. P***, então respeita também. Ah, respeita. Eu tô te respeitando. Por que eu tenho que responder toda hora você, cara? Então, isso é desrespeita de fazer uma pergunta. O que que é desrespeitar de fazer uma pergunta? Eu falei, Gui, deixa eu ir, deixa eu ir. Você quer as coisas do seu jeito, as coisas não são assim. Eu te fiz uma pergunta, Ligiane. Tá bom, eu posso começar a fazer? Eu te fiz uma pergunta. Eu posso começar a fazer? Não mistura as coisas. Não mistura as coisas. Eu posso começar a fazer? Você pode. Eu posso? E eu tô te impedindo? Eu estou te impedindo? Está. Ah, se liga, para de fazer cena também. Eu tô fazendo cena? Tá fazendo cena. Eu tô fazendo cena? Tá fazendo cena, que ridículo, mano. Eu tô fazendo cena? Te fiz uma pergunta. Eu tô escutando e eu falei pra você que deixa eu ir. Não, você não me enxerga. Calma, gente. Calma, gente. Pô, tá na cabeça quente, Sabrina e Jessica, assim. É uma discussão sem discussão. Não tem motivo, né? Não tem motivo aparente. Mas assim, só por uma falta de resposta. Você não deixa eu falar, mas você não abre a boca? Como assim? É desse jeito. O pessoal tá muito estressado, tá muito nervoso e tudo é motivo pra briga, né, gente? Tudo, gente. O que que tão colocando no café desse povo, hein? É treta pra todo quanto que é lado. E eles trouxeram as tretas de fora também, né? Vocês percebem que tem uns peões ali que brigaram ali do lado de fora e tão trazendo a treta pra dentro da fazenda. É isso.